Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Devo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Até por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário migrante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Devo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Até por uma coroa trocar Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Eu vou proclamar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória Eu te ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Temo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Temo eu uma coroa trocar Vou proclamar E com Deus É só me derenza Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus Precioso Vai depressa Essa noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra mim é Jesus Será triste pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Que tudo pra mim é Jesus É Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Que vitória Que vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance intervisto Na frente me encontrar Até que eu possa Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não nos vejo com que valor Romba tem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Amém Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava Onde a luta se tava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelha Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são poucos os soldados Para batalhar Podem libertar as pobres Almas oprimidas Almas oprimidas Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Meu Jesus, tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor Oh, ponteiro de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a ti dar louvor Pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração De ternura e paz Porra eterna e glória de Deus O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus, grande consolador Oh, ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação e cadernos para os teus Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão altas são Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas E nos provam Quanto ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior tocador Algo mais que a neve Pois que mais algo que a neve Se nós a te confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também Oh, Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Era um pecador Andava sem Jesus Não tinha esperança Nem divina luz Onde sobrevido Cristo me salvou Com seu sangue me lavou Que amor me concedeu Jesus Todo santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará O Consonador já vem de mim morar A palavra santa vem me iluminar Quero ser guiado por chamar a luz Que a Cristo me conduz Que amor me concedeu Jesus Todo santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu estou ansioso Pra no céu entrar Vem se mais tardança Faz raiar a luz Ora vem Senhor Jesus Que amor me concedeu Jesus Eu estou ansioso Que amor me concedeu Jesus Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará Que aceita a dor, toda a salvação Venha Cristo hoje receber perdão Cristo hoje aceita o poder da dor Nos seus braços de amor Que amor me concedeu Jesus Coz o santo e celeste luz Cristo breve, o céu vencerá E consigo então me levará Da linda pátria estou Bem longe, cansado estou Eu reino de Jesus, saudade Ó quanto é que eu vou Passarei os belas cores Querem me encantar São os terrestres esplendores Mas contempo meu lar Jesus me deu a sua promessa Me vem buscar Meu coração está por peça Eu quero já doar Meus pecados foram juntos Muito para o sol Por isso o sangue foi me levantou Eu para a pátria vou Qual o filho de seu lar Saudoso eu quero ir Qual passarinho para o olhinho Para os braços seus fugir A minha sua vida certa Quando eu nascer Mas ele manda estar alerta O exílio voltarei Só a fim da guarda o meu Cantando meu lar nos céus Seus passos hei de ouvir Soando além do escuro pé Passarinho Passarinho Pelas cores Querem me encantar São os terrestres esplendores Mas contempo meu lar O que é o que é que é que é É o que é o que é o que é,? Advogado inciente, é Jesus meu bom Senhor Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Um amigo sempre perto, para todo pecador O refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Água viva, pão da vida, doce sombra do calor Que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti O poder imaculado, que seu sangue derramou Meus pecados, espiando, a minha alma resgatou Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti Fundamento inabalável, roxa-me secular Infalível, imutável, quem o poder atirar Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti O caminho que seguro, sempre para o céu com luz Quem a Cristo pronto serve, quem do... No Pentecoste sucedeu, o que Jesus falou Pois de repente lá do céu, o vento assombrou Que veio a casa aprovecher E os corações, orgulho e poder Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Teus servos batizar Em cada um veio repousar A preciosa luz O precepor que veio ficar Com servos de Jesus Foi o fogo de Jesus Foi o fogo santo do Senhor Foi o fogo santo do Senhor Que hoje encheu com seu vigor Poder, 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 poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Teus servos batizar E começaram a falar E começaram a falar Repletos de poder Em outras línguas exaltar Ao que mandou trazer Poder, 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 poder pentecostal Pois digo os dons do seu amor E o poder consolador Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Teus servos batizar E quem deseja receber Esta tua saluta Que é prometida Ao que quer e humilde esperar Receberá Em oração Terá poder Teu coração Poder, poder, poder pentecostal Ó vem nos inflamar, também nos renovar Ó vem, sim vem, ó chama divinal Teus servos batizar Comprado com sangue de Cristo Alegre a ser assim eu vou Comprado com sangue de Cristo Liberto do maldito Liberto do maldito Já sei que de Deus Filho Sou Já sei Já sei Comprado com sangue eu sou Já sei Já sei Já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma de veras, do gozo que vem do por fim Já sei, já sei, com prato com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei, com prato com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza do grande reino vou contemplar Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar Já sei, já sei, com prato com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa, no céu onde ele está Já sei, já sei, com prato com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Longe do Senhor andava Eu sei, já sei, com prato com sangue eu sou O caminho de que eu vou Pois Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E aí caiu E aí caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama Pois deseja te salvar Tudo é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso E ficar a pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama Pois deseja te salvar Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Dos exércitos de Deus Batalhando-nos pelo céu Cantando vamos combater O pecado e o seu poder A batalha vem te amar A batalha vem techar A vitória Deus nos dá É que vamos terminar a batalha firme E pra sempre deixe estar com Jesus a mim Todos os que são fiéis ao monte a gritar Não te recebeu ao rei como o Galatão Leva o escudo, sim, dá fé Pois a peleja dura é Mas começa a ter um nó De jamais lutar no sol As danças do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões por ser A vitória ao bem de Deus Leve vamos terminar a batalha firme E pra sempre deixe estar com Jesus a mim Todos os que são fiéis ao monte a gritar Não te recebeu ao rei como o Galatão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O meu vencer no avançar E nos a Jesus cantar E na salvação falar Almas ao Senhor levar Leve vamos terminar a batalha firme E pra sempre deixe estar com Jesus a mim Todos os que são fiéis ao monte a gritar Não te recebeu ao rei como o Galatão E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim E pra sempre deixe estar com Jesus a mim Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vacio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levando as palavras do amor. Eu quero trabalhar pra meu Senhor. 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 Eu quero cada dia trabalhar. Esclavos do pecado libertar. Conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz Vinda a vinha do Senhor Trabalhar e orar Nascerará e na vinha do Senhor Seu desejo é orar, e ocupar o sem restar Vinda a vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Combiando no poder do Salvador Se quiserem trabalhar, acharás também lugar E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Nascerará e na vinha do Senhor Seu desejo é orar, e ocupar o sem restar Se na vinha do Senhor Tentado não cedas, ceder é pecar Melhor e mais pobre Será triunfar Coragem, ó crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De guerra fatal Em Jesus tens a palma Da vitória de alma E também o teu sangue da cruz É o sangue da cruz E também o teu sangue da cruz E também o teu sangue da cruz É o sangue da cruz É o sangue da cruz É o sangue da cruz Tu podes vencer Em Jesus tens a palma Dá vitória a minha alma E também nos calma Pelo sangue da cruz O perdão real dos entrecobrem A voz soldados seus Corajosos com fim Tudo defender Marchando para os céus Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Firme sempre até morrer Escolhados já os negros batalhões Do grande usurpador Declarai-nos hoje Travam os campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Verme sempre até morrer Quem receio sente no seu coração E dá por se mostrar Não receberá o eterno galatão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Com valor, sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Filme sempre até morrer Filme sempre até morrer Pois sejamos todos A Jesus leais E a seu rei ao penal Os que na batalha Os que na batalha Sempre são fiéis Venha perder o seu tendão Filme sempre até morrer Filme sempre até morrer Pela fé que uma vez foi meidada A seguir o caminho de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com amor para o céu E a vontade, valor e valor, me segui a Jesus, meu Senhor. Vem que o dia receba no céu, a coroa que me dará a Deus. E Deus quero vestir a armadura, pra votar por coragem e valor. Pois aqui a pele já é curar, todas as hostes do meu tentador. Quero dar de valor em valor, me segui a Jesus, meu Senhor. Vem que o dia receba no céu, a coroa que me dará a Deus. Em Jesus eu farei de altruezas, o combate da fé e do amor. E ele tem o vigor e a destreza, pra lutar e pra ser vencedor. É vontade, valor e valor, me segui a Jesus, meu Senhor. Vem que o dia receba no céu, a coroa que me dará a Deus. Eu direi ao fim da esta missa, combate o combate de amor. A coroa que me dará a Deus. Livre de pecado, vós quer explicar. Olha aí pro Correio de Deus. Ele voltou em barcos pra nos salvar. Olha aí pro Correio de Deus. Olha aí pro Correio de Deus. Olha aí pro Correio de Deus. Porque só Ele nos pode salvar, olhai para o poder de Deus Se estás tentado sem hesitação, olhai para o poder de Deus Ele encherá o vosso coração, olhai para o poder de Deus Olhai para o poder de Deus, olhai para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar, olhai para o poder de Deus Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o poder de Deus Ele nos quer dar seu divino amor, olhai para o poder de Deus Olhai para o poder de Deus, olhai para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar, olhai para o poder de Deus Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o poder de Deus Ele com sua graça tudo quer sofrer, olhai para o poder de Deus Olhai para o poder de Deus, olhai para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar, olhai para o poder de Deus Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, sem nenhum salvador Ouve a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, leva a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e tristeza e tristeza e tristeza Em tristeza e vida Deus vai te guiar Toda carga forte Ele quer levar Alma dolorida ou no seu falar Senda espinhosa Ele chamou Morte afrontosa por te suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando te libertará As risadas seguem As risadas seguem o teu salvador E nem Deus consegue Seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Pode descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Pouco divino clamamos por ti Vem lá do alto, vem desce aqui Oh vem despertar-nos com teu fulgor Vem inflamar-nos com o teu calor Desce do alto, bendito fogo Desce poder sem deixar Desce do alto, bendito fogo Desce o Espírito consorador Vem chamar-nos com teu fulgor Vem chamar-nos com teu fulgor Vem chamar-nos com teu fulgor Vem chamar-se o teu fulgor Desce poder celestial Desce do alto Bendito fogo Deixa o mal perder gostar Arde em minha alma Ó chama de amor Arde em meu peito E dá-me valor Console todos os restos do mal Desce já o fogo Pentecostal Desce do alto Bendito fogo Desce poder celestial Desce do alto Bendito fogo Deixa o mal perder gostar Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medir Em teu amor tão grande Teu filho dando Ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar O adorarei Prostado e para sempre Grandioso és tu Grandioso és tu Meu Deus rei de casa Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Lantona, Lantona, Lua Lantona, Lantona, Lua Lantona, Lantona, Lua Lantona, 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 L бывает Homem precioso, sangue purificador, que de toda mancha lava o pecador. Oh que precioso, sangue fala-nos de paz, tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh que precioso, sangue pura ele entrarei, sem receio na presença do meu rei. Oh que precioso, sangue do bom Salvador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh que precioso, sangue purificador, hoje a todos manifesta seu amor. Oh minha alma, que te incomodes, bebendo a calma, não venhas vendo quem Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Deus tem prometido a salvação dar, a quem em seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. E quando na glória eu de meu bom Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a terra que me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou, do sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Vem de conosco nos unir na guerra com tão mal. E com o contato salvador em marcha triunfão. A todos proclamar, só graça em seu poder. Seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre que eu estarei, louvores ao meu rei, a meu senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo salvador. O rei nos fez o rei, 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 o rei nos fez o rei. Jesus nosso Senhor, em tudo vencerá, vitória nos dará. A glória salvos nos outros virá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre que eu estarei, louvores ao meu rei, a meu senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Em nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus. Como oferta voluntária, que nos deste lá na cruz. Como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos te viver. Em figura o teu sangue, nós pedimos ao Senhor. Por que nos deste lá na cruz. Pois só nele há atitude, pra salvar o pecador. Pois só nele há atitude, pra salvar o pecador. Como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Consumidos ao teu corpo, nós queremos te viver Vem concede a tua igreja, completando teu amor Para que nos dois em plenar, contemplemos-te, Senhor Como o fã do céu desiste, vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo, nós queremos te viver Ó Senhor, por teu Espírito, venha-as, venha-te a decidir Para teu corpo e teu sangue, nós podemos discernir Como o fã do céu desiste, vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo, nós queremos te viver Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus Venturado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou, e na culpa nos virou Como o sangue que malou do Calvário É o sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus Pelo mundo brilha a luz, pelo sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor Pois confiando o namor do Calvário Eu vivi na televisão, mas achei a salvação Pela grande religião do Calvário Pela grande religião do Calvário Pela grande religião do Calvário O Cordeiro Divinal Cabe-se uma cruz de mão Que oferece graça ao outro trabalho É o sangue, é o sangue Como o Senhor divino assim É o sangue, é o sangue É o sangue, é o sangue É o sangue de Jesus do trabalho É o sangue de Jesus do trabalho Não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está te chamar Jovem, jovem, homem trabalhar Vem e venha os campos brancos já estão Aguardando as suas que chegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta queira, logo responde Este dia que chegou, olha que a Ceará bem madura está, que colheita gloriosa para o Ceará. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta poucos dias, são que restam para o Segrador. As gavelas que recolhem joias despertou, brilharão na tua coroa e darão pudor. Busca logo com essa joia, Deus é treinador, jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta, tira, logo respondeis-me a quem, Senhor. Olha que a Ceará bem madura está, que colheita gloriosa para o Ceará. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta poucos dias, são que restam para o Segrador. A manhã já vai passando, não mais voltará, da manhã já vai passando, não mais voltará. Da manhã já vai passando, não mais voltará, da manhã já o tempo brevemente flutará. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta, tira, logo respondeis-me a quem, Senhor. Olha que a Ceará bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta poucos dias, são que restam para o Segrador. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta poucos dias, são que restam para o Segrador. Jovem, esperta, faz de pronto, alerta poucos dias, são que restam para o Segrador. Pensa como será glorioso, pelo rio da vida e luz, cujas margens julgadas de rios, são a glória de nosso Jesus. Pensa como será glorioso. 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 Amém. 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 Amém.